Um, dois, três! Já percoço avançar, se algum tiro acertar em mim, pois eu quero tornar o último doente da noite. Para mais um Domingo Cervejeiro aqui no Bar do Lado, e nesse dia 18 a gente teve a oportunidade de fazer um Domingo Cervejeiro Social, o dom, todos pelo dom. Olha, queria agradecer aqui a presença dos amigos, para as pessoas que eu não conheço, mas também se sonar dos meus amigos, a presença do Dunga, o capitão do Tetra aqui. Quero agradecer aqui ao Bar do Lado, por ceder essa casa, por movimentar, movimentar a cena, movimentar a galera, e muito obrigado, de coração mesmo.